eu vou mostrar como que faz para trocar a lâmpada do odômetro o que acontece, quando vira a chave aqui, aquela luzinha de dentro ali, ela não acende aqui do odômetro, então mesmo ligando o sinaleiro aqui, ela não acende então eu vou mostrar como que faz a desmontagem aqui do painel, dessa capa da volta do volante aqui, para ter acesso na lâmpada, a princípio é preciso de uma Torx 20 aqui, para soltar esse parafusinho aqui, solta ele, deixa eu desligar a chave, tirar a chave fora tem outro Torx 20 aqui por baixo, embaixo da capa aqui, então eu vou soltar essa capa aqui, a princípio ela é só desencaixar aqui, desencaixa aqui, desencaixa aqui tem outra trava, e eu já vou soltar ela, já vou mostrar ela aberta então aqui do ladinho tem essa borracha aqui, da marcação aqui, basta puxar ela com uma chavezinha de fenda também, onde marca a posição aqui da chave, tira ela, essa capinha aqui ela sai para cima e ali tem dois Torx 20 também, desse lado e do outro lado aqui também, solta ele ali, e é só soltar esses dois parafusinhos também, então aqui no corcinha também tem que soltar esses dois Torx aqui, na parte de baixo aqui, solta aqui, solta aqui, ele tem a tampinha aqui da caixa de fuzil, basta puxar ele que ele é só encaixado, desencaixa ele, solta, então assim ó, para finalizar, para tirar essa capa da volta aqui, ele tem dois parafusinhos por baixo, então tem que soltar ele aqui, para poder ter o acesso ao painel, eu vou soltar ele aqui, mas também uma dica que eu deixo, é antes de efetuar a retirada do painel ali, fazer os testes básicos para ver o que tem de lâmpada acesa ali ó, luz da bateria, luz do freio de mão, tudo está funcionando, luz do óleo, liga o carro para ver se vai apagar, se está tudo normal, para te poder conferir depois, ver se está tudo certo ó, pisca, está funcionando, por outro lado, luz da sinaleira, luz alta, então tem que ter esse cuidado para ver se não acontece nada, não vai ficar nenhum defeito depois de tu montar ele, ó, combustível está mexendo, ponteirinho, a temperatura não, porque ele não está quente né, então a princípio é isso aí, eu vou retirar essa capa aqui, que é só soltar os torques ali de baixo, e já vou mostrar como tem um acesso ao painel em si, agora aqui para soltar o painel é só soltar essas mais dois torques vinte aqui, dos dois lados, vou mostrar aqui, tira fora aqui, procura separar os parafusos para botar sempre os mesmos na mesma posição, e aqui ele tem uma travinha que é só empurrar ele para cima, ó, aqui ele já vem, como ele é eletrônico, ele não tem cabo, nada que possa atrapalhar, então já vou mostrar ali atrás como que troca a lâmpada, então a lâmpada aqui atrás do painel, é essa aqui ó, passa você a olhar e seguir na mesma posição do odômetrozinho ali do vidrinho, ó, é esse branquinho aqui ó, do lado do conector, ó, pega ele com um alicatezinho de bico fininho, eu já vou mostrar como que ele sai, ó, basta girar a lampadazinha, no sentido anti-horário, então aqui tá a lampadazinha já, ela já é no estilo de um ledzinho, então ela é de 1.5 watts, a potência dela, então essa aqui já é um estilo de um ledzinho, então o ideal é colocar a mesma, mas também é possível colocar com que não, que não é a de led já, a de vidro já, com filamento ainda, que não, a princípio não tem problema nenhum, mantendo a mesma potência, é para ter a durabilidade dele é menor, mas a princípio funciona igual, ó, aqui já estou com o painel, já troquei a lampadazinha, ó, quando eu aperto aqui no interruptor de porta, ela apaga a luz interna e apaga também a luz do odômetro, ó, então ela não é pela chave nem pela luz da sinaleira aqui, ela funciona pela interruptor de porta, ó, fechou a porta ele apaga ali o odômetro também, então essa lampadazinha foi trocada, agora basta só montar ele e tá pronto o serviço a luz internação com ela aqui sem beleza? Não treinta... a luz internação... a luz internação com coração com o pão riqueza que ele Batre verts clã...